Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, exclui pessoas com deficiência de uma cota dentro do Exame Nacional da Magistratura. Qual é a reação do órgão em pleno domingo de carnaval? O que foi que a ANA PCD e o Diário PCD teve de contribuição direta com a manifestação do Conselho Nacional de Justiça em pleno domingo de carnaval? Confere comigo aqui nessa transmissão do Diário PCD. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite. Em 8 horas da noite, pontualmente 8 horas da noite, nós estamos aqui no canal da notícia, no canal da informação, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos nesta segunda-feira de carnaval em todo o Brasil. Que prazer recebê-lo aqui no nosso canal, que alegria poder compartilhar a informação com você. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua audiência. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão D. Júnior, sou um homem de pele clara, pele lisa, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, barba bem baixinha, grisalhas, estou com óculos de hastes finas e lentes transparentes, sobrancelha escura e grossa, cabelo escuro penteado pra trás, ao fundo um painel branco, e eu visto uma camisa de gola-pola, uma camisa cinza, camisa do Diário PCD, no meu peito, do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD, informações e notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Estranharam, não é? Em pleno carnaval, o Diário PCD aqui, com informações, com notícias? Sim, em pleno carnaval, o Diário PCD compartilhando com você o que nós estamos trabalhando no dia a dia. Aquilo que nós conseguimos avançar, não só enquanto Diário PCD, mas enquanto ANAPCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. E nós precisamos estabelecer aqui critérios diante do nosso trabalho, critérios da pressão que nós fazemos, independentemente do dia, da semana, do mês ou do ano. Nós temos já há algum tempo travado uma batalha pelos direitos das pessoas com deficiência. Muita gente fala, ah, mas vocês só falam de isenção de IPI, de IPVA, de ICMS. Não, não é isso. Nos bastidores, muitas coisas são feitas, não só pelo Diário PCD, mas agora também enquanto ANAPCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. E um dos frutos que nós colhemos neste domingo de carnaval, foi o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aquele, o alto do alto do escalão do judiciário. O ministro Luiz Barroso é o presidente. No ano passado, estabeleceram regras para o Exame Nacional de Magistratura, o Exame Nacional para quem quer ser juiz em todo o Brasil. E dentro do estabelecimento das regras, estabeleceram que pessoas negras, pardas e indígenas teriam um certo benefício no momento de conferir a nota no concurso. E deixaram a pessoa com deficiência de lado. Se fossem todos tratados em igualdade, ok, mas se criaram um estabelecimento de regra diferente para um certo segmento da sociedade, por que deixar a pessoa com deficiência de fora? O órgão que tanto fala sobre inclusão, sobre acessibilidade, o órgão que tanto divulga sobre isso dentro do judiciário brasileiro, deixar as pessoas com deficiência de fora na hora de avaliar a nota da avaliação do concurso? E nós estamos nos bastidores nos movimentando. Fundamentamos o pedido de audiência com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Barroso. A ANAPCD, aquela associação que você pode ser sócio, cobrou, queremos uma audiência com o ministro para falar sobre isso. O diário IPCD, por sua vez, cobrou explicações da assessoria de imprensa do Conselho Nacional de Justiça sobre tudo isso. Então nós fechamos um cerco. De um lado a ANAPCD e de outro o diário IPCD. E o que aconteceu, então? Nós vamos conferir tudo isso aqui, inclusive a íntegra do artigo publicado pela juíza Cíntia Torres Cristóforo, que diz que exame nacional de magistratura exclui cotas para pessoa com deficiência. Antes de a gente voltar com esse assunto, vou pedir para o Roland trazer as imagens da Lauiza, em laudos para isenções, e eu já volto em seguida com tudo isso. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauizen, em laudos para isenções, está pronta para te atender. A psicóloga Elaine Ribeiro da Silva é credenciada ao DETRAN e também faz parte da equipe da Lauizen, assim como assistente social Vastir Barcelar de Carvalho. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de CMS e IPI, destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauizen, laudos para isenções. Bom pessoal, Carnaval, pessoal, a equipe da Lauize se preparando para voltar com força total para atender você com os profissionais credenciados ao SUS e ao DETRAN. Os contatos da Lauize estão no nosso site. Assim como os contatos das adaptações, a Abner do Grupo Estefanini vai trocar de carro, fala comigo, hein? Não vai trocar de carro sem conversar comigo que você vai perder um bom negócio, hein? Outra coisa, quer participar de um grupo que tem sempre assuntos sendo debatidos? Aqui na descrição tem o link do Movimento PCD. E outra coisa, se você não está associado da ANAPCD, pensem em estar, porque o que nós vamos falar hoje foi porque a entidade existe e a entidade tem o apoio de alguns associados, mas nós precisamos também do seu apoio. A descrição para se tornar associado está aqui nesse vídeo também. Você tem aí a contribuição a partir de R$10,00 para ajudar a ANAPCD a tocar em frente os seus projetos e as suas cobranças. Mas vamos lá, Abrão. O que é que você está falando sobre isso, Abrão? Eu estou falando sobre o que o Rolando vai colocar na tela aí, sobre o que o Conselho Nacional de Justiça publicou neste domingo, dia 11, né? De que agora o ministro Barroso vai propor a questão da lei de cotas no Exame Nacional de Magistratura para a Pessoa com Deficiência. Então, pela matéria, parece que é um ganho, não é? É uma conquista para a pessoa com deficiência. Mas não é bem assim. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos entender o que está acontecendo. Saiu um edital para esse Exame Nacional de Magistratura que prevê o seguinte. Na nota de corte no concurso, vai haver uma nota de 70% para aprovação por livre concorrência e nota de 50% para aprovação por cotas étnicos raciais. Com isso, as pessoas com deficiência estariam com menos oportunidade do que a oferecida para pessoas pardas, negras ou indígenas. E não havia nenhuma previsão de nota reduzida para pessoas com deficiência. Então, fizeram algo para beneficiar pardos, negros e indígenas, não tenho nada contra isso, mas não incluíram as pessoas com deficiência. E nós cobramos isso, então, do presidente do CNJ. Cobramos de uma maneira dura e encaminhamos um pedido de informações para a assessoria de imprensa do Conselho Nacional de Justiça, que alegou que as pessoas com deficiência teriam como benefício a acessibilidade nos prédios públicos. Disse que os candidatos com deficiência terão condições especiais asseguradas de acordo com a deficiência que cada um apresentar e serão avaliadas nos mesmos conteúdos exigidos no certame geral, podendo haver ampliação do tempo de prova em até uma hora, como já prevê a resolução vigente do CNJ. Além de terem garantidos providências que viabilizem o pleno acesso dos candidatos ao local e realização das provas. Para tais candidatos, as comissões multiprofissionais, que avaliam a existência da deficiência e sua extensão, continuarão a funcionar nos mesmos moldes. Então, o que é que as pessoas com deficiência teriam dentro desse exame da magistratura? Isso, acessibilidade. Mas, as pessoas indígenas, negras ou pardas, teriam uma distinção. Houve uma reação muito grande do segmento, esta cobrança do Diário PCD e da ANAPCD, e, inclusive, no artigo que nós estamos publicando no site do Diário PCD, um artigo que foi publicado no Conjuro e agora no Diário PCD, pela juíza de direito Cíntia Torres Cristóforo, mostra muito bem o que isso diz. Eu vou aproveitar alguns trechos desse artigo, que diz, por exemplo, aleijado, redado, caolho, manquitola, maneta, mongloide, defeituoso, torto, anormal. Essas palavras te incomodam? Que ótimo, foram escritas para incomodar, diz a juíza em seu artigo. Eugênia também deveria ser uma palavra bem incômoda, quer por remeter à Esparta, que atirava bebês penhasco afora, ou ao nazista que espetava agulhas nos olhos de cegos. De mãos dadas com a antropometria e com o racismo científico, deveria revoltar até os estômagos, menos sensíveis à proposta pseudocientífica de apurar a raça humana, que vicejou aqui no Brasil na primeira metade do século XX. Até outro dia, o ser humano imperfeito deveria ser descartado, ou bem escondido para não envergonhar a família, estabelecendo dúvidas sobre a qualidade de sua linhagem, ao menos ter o bom senso de se recolher para não constranger os convivas. A juíza diz que cotas não são privilégio. Talvez por conta dessa pouca memória, tendamos a achar que cotas são privilégio. Não são. Cotas são ação política de reparação e para superação das desigualdades que se estabeleceram na estruturação da nossa sociedade. E é inegável que nossa sociedade se estruturou baseada em desigualdades. Somos racistas, somos misóginos e somos capacitistas. Temos reparação a fazer, porque até há pouco, mais de 20 anos apenas, uma pessoa autista podia perfeitamente ser interditada e enfiada em uma instituição duvidosa como louco de todo gênero. Porque um irmão surdo podia tranquilamente ser privado pelo outro de administrar sua herança se sua família tivesse preferido que ele não aprendesse a ler e escrever, usar libras ou falar. Temos desigualdades a superar, porque ainda hoje tem gente querendo rediscutir se crianças e jovens com deficiência têm mesmo que estar na escola comum sob o triste argumento de que atrapalham os estudantes normais. Esse artigo fala sobre o que nós estamos falando dessa questão do Conselho Nacional de Justiça. E a juíza doutora Cíntia diz que há uma grande decepção enquanto ao edital que foi lançado para esse exame nacional. Quando a gente observa que apenas 2,8% dos magistrados brasileiros são pessoas com deficiência, percebe que ainda está muito distante de alcançar uma representatividade minimamente eficaz. Essa percepção é que motiva que a abertura do primeiro exame nacional de magistratura no último dia 1º de fevereiro tenha causado em grupos alinhados com a defesa dos direitos da pessoa com deficiência em profissionais e estudantes PCD e na sociedade em geral tanta decepção. Especialmente porque entre os considerados da resolução CNJ 531 que instituiu o exame está a importância de democratizar o acesso à carreira da magistratura, tornando-a mais diversa e representativa. Era de se esperar que nele fosse aplicada a cota para a pessoa com deficiência, que por sinal vinha sendo prevista nos concursos realizados pelos tribunais, mas neste específico ficou de fora. A resolução em questão, embora tenha acometido a regulamentação e a organização do ENAM, a Escola Nacional de Informação e Aperfeiçoamento de Magistrados, sob supervisão do Conselho Nacional de Justiça, com a colaboração da Escola Nacional de Informação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, estabeleceu regulamentação mínima que previu desde logo a observância da cota ético-racial, mas omitiu a previsão da cota para pessoas com deficiência. A omissão que contraria os considerandos da resolução e a própria produção normativa recente do Conselho Nacional de Justiça, no sentido da adoção de políticas afirmativas como instrumento para estabelecer a diversidade do poder judiciário privilegiando, a noção constitucional de igualdade material é objeto de questionamento perante o Conselho. Questionamento feito pelo Diário PCD e pela Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Por sinal, o questionamento foi respondido por eles. Respondido por eles. Dizendo que o que a pessoa com deficiência teria no Exame Nacional da Magistratura seria acessibilidade na hora da prova. Ponto final. Só isso. Nada além disso. Só que a previsão da cota ético-racial poderia ser interpretada como garantia mínima, não impediente da adoção de política afirmativa igual ou mesmo com outro conteúdo. Uma nota de corte igual para esses segmentos que foram diferenciados. A previsão de corte, previsão de nota de corte reduzida de 70%, para 50% das questões da prova para candidatos negros e indígenas. A resolução 7 de 2023 submeteu as pessoas com deficiência a ampla concorrência negando a aplicação a elas da mesma política afirmativa. Isso quer dizer que pessoas negras e indígenas têm uma linha de corte. Pessoas com deficiência não terão nenhuma diferença na linha de corte. é claro que pessoas com deficiência devem ser juízes e juízes. É claro, óbvio. Pessoas com deficiência estão na sociedade, fazem parte da diversidade que é característica da sociedade e muito da legitimidade de um poder judiciário como o brasileiro, que não é eleito, mas concursado, assenta na premissa de que todo brasileiro, de toda brasileira, bacharel em direito de reputação ilibada, possa se candidatar e passar no concurso. Este edital, que foi publicado no dia 1º de fevereiro, precisa ser revisto. Estabelecer que a nota para aprovação de um determinado grupo de pessoas será menor, porque redundará na ampliação da participação desse grupo de pessoas na composição do conjunto dos habilitados ao final de ser tema. Sim, é uma política afirmativa para todos, não para apenas um grupo. E é isso que resultará na reparação coletiva e na mitigação da desigualdade com base na qual se estruturou a sociedade em detrimento desse grupo. Não dá para admitir que certos grupos podem ser beneficiados num exame nacional para a magistratura, enquanto as pessoas com deficiência ficam de fora. Isso é inadmissível. Agora o ministro Barroso admite que vai oferecer ao Conselho que haja uma equiparação na linha de corte, de que aqueles, as pessoas negras, pardas ou indígenas, tenham uma linha de corte igual a pessoa com deficiência. Se isso não houvesse para um segmento, ok, mas se criaram uma diferenciação para negros, pardos e indígenas, a nossa cobrança é porque não também atender as pessoas com deficiência. Essa cobrança foi feita e agora o ministro admite que vai levar esse assunto ao Conselho Nacional de Justiça. o plenário vai resolver. Só que esperamos que o ministro Luiz Barroso não só encaminhe, mas vá e defenda de que as pessoas com deficiência sejam tratadas com outros, assim como outros segmentos que foram de maneira diferenciada, destacada no exame para juiz de direito. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar de que a pessoa com deficiência seja desprezada, seja excluída em qualquer momento que seja. Espero que a decisão do CNJ seja para breve e, inclusive, possa estar valendo para este edital que está, que foi publicado recentemente e que, a partir deste edital, as pessoas com deficiência sejam tratadas em igualdade com as pessoas negras, pardas e indígenas. A ANAPCD não vai retirar o pedido de audiência. Nós manteremos o pedido de audiência, iremos ao Conselho Nacional de Justiça, Se não formos recebido pelo presidente, nós iremos documentar o Conselho Nacional de Justiça por isso. Nós não vamos de maneira nenhuma recuar, porque o que foi cometido desta vez não pode ser cometido outra vez. Nós não precisamos ficar implorando por igualdade. nós temos que ser tratados com igualdade. O segmento da pessoa com deficiência precisa ser tratado com igualdade. Não vamos recuar, vamos seguir adiante. E que se houver esse Exame Nacional de Magistratura, que todos sejam tratados por igualdade. Oferecer acessibilidade nos prédios onde haverá o concurso é o mínimo que se faz. É o mínimo. Se isso não houvesse, o absurdo será maior. E eu espero que isso seja alterado imediatamente. Espero que o ministro Luiz Barroso, enquanto presidente do Conselho Nacional de Justiça, não só encaminhe isso, mas como defenda isso diante dos demais membros do Conselho Nacional de Justiça. Queria convidar você a conferir a íntegra do artigo da juíza Cíntia Torres Cristófalo, que está disponível no nosso site, o link aqui na descrição desse vídeo, e que você acompanhe esses fatos daqui em diante. Abraão, mas eu não vou participar de um concurso para magistrado, eu não tenho nenhum parente que vai participar de um concurso para juiz, mas nós precisamos que dentro do judiciário, assim como em qualquer lugar do Brasil, haja espaço justo para as pessoas com deficiência. Sem medo, sem receio, não estamos agredindo ninguém, mas estamos pedindo igualdade de direitos. Nada sobre nós, sem nós. se houve alguma falha, que ela seja corrigida imediatamente e que isso não passe de uma maneira superficial e para que esse exemplo sirva para todo o Brasil, se necessário for. A ANAPCD estará cobrando até o último instante de que haja justiça às pessoas com deficiência. Muitíssimo obrigado a todos vocês, bom final de segunda-feira, enorme gratidão, se você puder, deixa o like, o joinha, compartilha essa transmissão, entenda a nossa situação e se você puder, acesse o site da ANAPCD e seja um associado também. Um grande abraço amanhã, seis horas da manhã tem o Shorts aqui no YouTube e em todas as mídias sociais e amanhã à noite tem o Vozes pela Inclusão, mais um dos quadros do Diário IPCD, fica ligado, tchau, obrigado, fui.